Olá pessoal, hoje eu gostaria de bater um papo aqui com vocês sobre a hora certa de você que está aí querendo ou precisando procurar um mentor para te ajudar em algumas coisas. Eu já falei em alguns vídeos passados sobre diversos temas ligados à mentoria, quais são os tipos de mentoria que existem hoje, como é que elas trabalham, o que elas envolvem, como é que você pode procurar um mentor de maneira bastante simples, seja para se envolver em algum assunto pessoal, seja para te ajudar na sua empresa, seja para te ajudar na sua carreira, enfim. Os tipos de mentoria, quem não assistiu o vídeo, assista aí no meu canal, já falei sobre diversos temas ligados ao mundo da mentoria e como é que eu trabalho aqui também com a minha mentoria consultiva, que é o termo que eu uso aqui no Iopex hoje em dia e hoje eu gostaria de falar para vocês sobre esse tema bastante interessante aí que é a hora certa de procurar um mentor. Muita gente acaba refletindo sobre essa possibilidade e cada vez mais a mentoria está em voga e está crescendo cada vez mais no mercado e as pessoas tanto me procuram quanto pensam aí, quando procuram saber sobre esse tema, será que é a hora certa de eu procurar um mentor, será que não é? O que eu preciso avaliar para saber se esse é o meu momento, se é o momento mais adequado para eu poder efetivamente conseguir encontrar um mentor que se adeque às minhas necessidades e como é que eu posso encontrar esse mentor para poder fazer esse trabalho em conjunto comigo e obter os resultados que eu desejo. Então é sobre esse tema que eu vou falar nesse vídeo. Então, me acompanhe até o final que ele pode ser bastante interessante para você. Bom, então vamos lá pessoal, direto ao ponto. Eu gostaria de falar aqui, separei na minha colinha aqui, sete temas que são bastante relevantes para você refletir aí sobre a hora certa de você procurar ou não o mentor, né? Se esse é o momento ideal para você procurar o mentor, tá ok? O primeiro deles eu coloquei aqui que é quando você não conhece o caminho que você vai perseguir. Por quê? Porque o mentor é aquela pessoa que vai te ajudar, vai te orientar, ela vai te inclusive motivar a encontrar o melhor caminho, caso você não conheça o caminho que você precisa seguir. Independente seja na sua carreira, seja você como empresário, em algum momento que você está trabalhando algum tema de dificuldade na sua empresa, como gestão de pessoas, alguma coisa voltada para a parte de finanças, algo voltado aí para a parte de processos, algo voltado para a estratégia, para o planejamento, enfim. Nós, como empresários, a gente tem que girar os pratinhos que eu chamo aí que são os processos da nossa empresa, que são vários, e aí a gente não necessita ser especialista em todos os processos, mas a gente precisa conhecer o fundamento desse processo e poder girar esses pratinhos para que de uma maneira colaborativa, que eu chamo, a empresa possa ser gerida por processos. É muito importante o empresário hoje pensar nessa gestão por processo para ter um bom controle da rotina, para poder cumprir aí o seu planejamento anual, para ir de encontro à estratégia que ele desenvolveu para a empresa no ano, pelo menos, ou dois anos da empresa dele. Então, o mentor, ele pode te orientar a você percorrer o melhor caminho se você tiver, entre aspas, perdido, e não souber aí o caminho que você tem que percorrer, porque chega um momento, né, tanto da nossa carreira quanto da nossa empresa, que a gente acha que estagnou, ou acha que está perdido, ou acha que falta algum conselho, alguma orientação, e aí o mentor vai ser a pessoa que pode te ajudar, inclusive, com técnicas, com metodologias e ferramentas para você percorrer o melhor caminho, porque ele já percorreu, ele sabe, teoricamente, ele não necessita, inclusive, ser da sua área exatamente para te ajudar nesse sentido, mas como ele tem mais experiência, como ele já percorreu diversos caminhos aí, ele vai poder te orientar e te ajudar nesse sentido. Então, o mentor, nesse primeiro ponto, quando você não conhece o caminho, ele vai poder te ajudar bastante nesse tema aí, que é encontrar a sua jornada, tanto para a sua carreira, quanto para você como pessoa, quanto para o seu negócio. O segundo tema é quando você deseja expandir a sua rede de relacionamento, porque uma das coisas que o mentor também traz para a sua vida, né, para você como pessoa, para o seu negócio, para a sua carreira, são contatos. O mentor, porque ele é uma pessoa que, muitas vezes, ele pode ser uma pessoa mais experiente, inclusive mais vivida, não quer dizer que seja uma pessoa, que aquele lance, né, a gente acaba confundindo um mentor como uma pessoa mais velha, que já está aposentada. Não, o mentor pode ser uma pessoa muito mais nova do que você, mas para aquele tema específico, ele é muito melhor que você, ele já conhece, ele já passou, ele tem metodologia, ele tem aporte de conhecimento para te mentorar naquele assunto. Você pode ter um mentor específico de alguns assuntos na sua empresa, chamando uma pessoa que tem mais conhecimento para te mentorar. Isso, hoje em dia, é muito utilizado. Então, não pense que apenas, né, um mentor é a figura daquele senhor mais velho, de cabelo branco e tal, porque isso já é passado, né. É, um mentor, pelo contrário. Hoje em dia, cada vez mais a gente está trocando experiências, né, com as gerações e com a tecnologia, com todo esse hall de coisas que estão acontecendo, aí a gente está trocando informações com pessoas cada vez mais jovens e que conhecem muito mais que a gente em um determinado assunto, porque ela especializou, ela já fez, ela já alcançou resultado e ela vai poder fazer com que os seus resultados sejam alavancados, que é isso que você quer. Então, se você acha que você precisa expandir a sua rede de relacionamento, né, o mentor pode te ajudar muito nisso, principalmente se ele já tiver também esse quesito que é a rede de relacionamento no seu hall de mentoria. Ele pode ser uma pessoa que já influenciou outras, ele pode ser uma pessoa que conhece muitas empresas por já ter passado em diversas empresas, ele pode ser uma pessoa que conhece muitas pessoas porque ele já, por ter passado nas empresas, conheceu pessoas influentes que podem te ajudar, né, através do contato dele, através da indicação, através dessa aproximação, a partir da pessoa, do mentor com você, ele pode te levar a outras esferas de relacionamento que vão alavancar a sua vida pessoal, caso você consiga também fazer amizade, a sua carreira como profissional, como empresário e também o seu negócio. A gente trabalha aqui no Iopex com mentoria consultiva. Em diversos momentos, eu não tenho, não me considero uma pessoa com uma rede de relacionamento muito grande, né, porque eu trabalhei muito tempo fora, morei muito tempo fora, mas a minha rede também não é pequena. Mas o que eu faço muito aqui durante as minhas mentorias, inclusive, não tem como precificar isso, né, que é trazer a partir da minha rede de contatos outros profissionais para ajudar o meu cliente, seja um contador, seja uma pessoa que vai dar um treinamento de, sei lá, de treinamento para atendimento de pessoas, seja um treinamento na área de recursos humanos, seja um treinamento na área financeira que eu não tenho know-how, enfim, ou seja um fornecedor de algum material. Eu faço parte de outros grupos, né, outras redes aí de pessoas e através dessas redes a gente vai trazendo cada vez mais contatos, tanto para nós, né, no meu caso, para mim mesmo, mas também para os meus mentorandos. Isso é muito importante. Se você quer criar uma rede de relacionamento, o seu mentor pode te ajudar muito nisso, porque, afinal de contas, rede de relacionamento é tudo e cada vez mais a gente tem que saber explorar a nossa rede de relacionamento para, tanto para nós mesmos, né, como eu já falei, como pessoa, para a nossa carreira e também para o nosso negócio. Um outro tema que eu queria falar aqui é quando você acredita, né, que é o terceiro tema, que você deu uma estagnada aí e que precisa, na verdade, seja de conteúdo técnico, seja de metodologia, seja de alguma ferramenta, naquela área específica ou até de uma maneira mais abrangente, o mentor pode te tirar dessa estagnação. Quando você quer dar um passo em relação a algum conhecimento específico, o mentor pode ser uma pessoa que pode trazer essa base porque ele já tem experiência de utilizar esse tipo de conhecimento em algum lugar, ele já passou por isso em alguma empresa ou em alguma situação da vida dele e ele vai, sim, poder te ajudar a sair dessa estagnação, né. Às vezes você está trabalhando numa área de logística, como aconteceu comigo aqui, eu já tive cliente que trabalhou muitos anos, mais de 20 anos na área de logística de uma grande empresa, mas a gente viu que é um trabalho que acaba sendo muito específico e a pessoa fez poucos cursos, não se atualizou e veio me procurar, né, o conhecimento que eu tive aí, principalmente da área de automotivo e de construção, tudo aquilo que eu fiz de projetos que envolveram logística para que eu conseguisse passar algumas coisas de conhecimentos mais novos para ele e funcionou muito bem. Ele até fez aí uma formação de consultores comigo, que eu formo consultores também e aí dentro dessa formação a gente desenvolveu para ele uma empresa de consultoria em logística, que era a área que ele queria atuar, é a área que ele está atuando até hoje, funcionou muito bem, logicamente ele procurou outros cursos, logicamente ele fez, a gente designou, né, durante a mentoria, a gente pesquisou juntos aí materiais didáticos, livros, cases de sucesso, visitas, eu arrumei para ele visitas e, se eu não me engano, na época foram quatro empresas, duas médias e duas grandes que eu tinha contato para ele visitar e ver outras coisas da área de logística, ver o que tinha de moderno em termos de tecnologia, de informação e assim por diante, bater um papo com as pessoas, então a gente acabou unindo várias coisas num processo de mentoria que, a princípio, começou com a necessidade dele de ter me procurado para dar um gás aí nas metodologias. O que ele ganhou? Ele ganhou as metodologias, ele ganhou rede de contatos, ele ganhou projeto, ele abriu a empresa dele de consultoria, ele ganhou rede de relacionamento e ele ganhou conhecimento pelas visitas técnicas de um monte de coisa, né, que na verdade já estavam acontecendo e que ele não tinha a mínima ideia. Então, esse ponto de você acreditar aí que, caso você tenha estagnado, você pode efetivamente procurar um mentor para ele trazer esse conhecimento técnico e, a partir do conhecimento técnico, ele levar você para um outro patamar, né, de aprendizado, para que você consiga cada vez mais aprender métodos e ferramentas, isso também pode acontecer. O quarto ponto que eu gostaria de falar é quando você não está atingindo os resultados que você queria, tanto na sua vida, quanto de forma profissional, quanto na sua empresa. Eu acho que já falei isso num outro vídeo, eu hoje presto mentoria para dois gerentes de grandes empresas e que, inclusive, são mais velhos que eu, mas a questão da idade, como eu já disse, não é o tema aqui. O meu tipo de mentoria, nesse caso, né, é quando eles estão querendo, na área deles, atingir outros resultados, então eles são muito conhecedores técnicos da área, mas o meu aporte como mentor, né, eu atuo no meu processo aí de mentoria consultiva o que eu chamo, é para que eu consiga auxiliá-los, né, são dois gerentes de empresas que têm muitos colaboradores, a implementar uma gestão por processo, onde ele consiga aliar pessoas e processos de uma maneira cada vez mais enxuta. Eu estou fazendo um aporte metodológico para eles de diversas metodologias e ferramentas de Lean para que eles conheçam e possam aplicar na área deles. A gente está trocando muita experiência do mundo exterior, porque já que eles são aí gestores de empresas grandes, né, uma das reclamações, se eu posso chamar assim, ou um dos pontos que eles colocam é que um gerente, ele fica ilhado, né, principalmente se a empresa for muito grande, ele até recebe telefonema à noite e tem que sair correndo porque ele tem que lidar com um, dois ou até três turnos de uma empresa e um desses clientes meus é gerente de produção. E aí, nessa troca de experiência durante o próprio processo de mentoria, eles falam, né, a gente vive num mundo, né, que a gente só vê porque a gente está ali muitas horas por dia e a gente faz poucos cursos, a gente sai pouco, o máximo que a gente sai é para ir numa outra empresa, numa outra planta da mesma empresa para fazer uma visita, então a gente acaba não vendo o mundo aqui fora. E como eu sou empresário, né, e hoje lido com diversas empresas, inclusive outras empresas de outros tamanhos, outras empresas de negócios diferentes, eu levo para eles essa troca de experiência do mundo exterior, que para eles tem sido muito importante, né, a gente fala de assuntos que eles levam para a prática deles de coisas que as pessoas estão fazendo aqui fora que a empresa nem tem, né, porque a empresa também tem lá um mecanismo de gestão, ferramentas, metodologias que ela usa e que vieram da sede ou que ela não conhece ou que de uma forma ou outra não pôde ser melhorada porque o gerente não teve conhecimento suficiente para fazer aquelas melhorias, então é uma troca, assim, de metodologias, de experiência, de ferramentas e de conhecimento, tanto para mim quanto para eles, muito grande e tem funcionado muito bem. Então, quando você achar que você não está atingindo os resultados, tanto profissionais quanto pessoais ou no seu negócio, o mentor, ele pode te fazer, né, ou levar coisas para você, conhecimento, experiência, metodologia e uma série de outras coisas para você obter os resultados que você deseja. Logicamente, o processo de mentoria, ele vai traçar com você um plano, ele vai traçar suas metas, ele vai traçar um passo a passo onde é que vocês vão precisar passar nessa jornada da mentoria aí por esse processo para que você possa obter deles os conhecimentos que você precisa e obter os resultados que você deseja aí, tá ok? O quinto ponto é quando você precisa melhorar ou inovar no seu negócio, né. Diferentemente do quarto ponto, onde você quer atingir outros resultados, os resultados, existem alguns momentos na nossa vida que a gente vê a mesmice como uma coisa normal, né, e a gente não tem a capacidade sozinho, você que está me ouvindo que é empresário, você que está me ouvindo que é um gestor de uma empresa média ou grande, né, que já tem vários colaboradores, saia do mundo normal, né, tente ver o mundo exterior aí, tente fazer um curso externo, buscar um mentor, buscar uma consultoria, buscar alguém que traga coisas novas para você, tanto poder melhorar continuamente aquilo do jeito que você está fazendo, quanto inovar. A melhoria contínua, ela geralmente é feita em pequenos passos, ela custa menos financeiramente, né, em termos de investimento, ela, por ser feita, realizada em pequenos passos, ela pode ser feita de uma maneira, através de reuniões, que a gente chama de workshops menores ou maiores, que no caso de empresas grandes, a gente chama isso de workshops Kaizen. Então, um mentor, se ele tiver esse know-how, né, ele vai poder passar esse know-how para você, tanto fazer melhorias no seu processo, melhorias estas que você não está enxergando ainda, quanto inovar. Diferentemente da melhoria contínua, né, que a gente chama, a inovação já é algo que você vai dar um salto maior, você vai trazer uma tecnologia que vai mudar muita coisa, você vai trazer um equipamento que vai mudar de A para B, uma certa produção, um jeito certo de fazer, você vai mudar o método de trabalho para escalar o seu negócio. Então, o mentor, ele pode ser sim essa pessoa, se ele tiver, obviamente, esse conhecimento, que vai te ajudar nesse salto, né, para você fazer as melhorias que continuam nos seus processos, com as pessoas, com você mesmo, né, em termos de profissionalismo aí na sua carreira e, consequentemente, no seu negócio, se você for um empresário, ou também dar saltos inovativos, né. Existe isso naquela empresa, traz para a sua, faz isso aqui, porque eu, pelo menos, trabalho dessa forma, né. Tem um cliente meu que não tem um software de gestão e aí a gente já, por ter visto na outra empresa, faz o cara ir lá visitar, ver a prática, traz aqui para a sessão de mentoria, faz as pessoas conversarem. A minha mentoria é muito prática, eu procuro envolver cada vez mais pessoas de áreas diferentes para ajudar o empresário, que é o meu cliente ou o gestor, a enxergar fora da caixa e conseguir os resultados de uma maneira mais rápida e mais simples. Por isso que é uma mentoria que eu chamo de mentoria consultiva e por isso que ela é muito prática. Então, se você acha que precisa dar esses saltos aí de melhorias contínuas ou de inovação no seu negócio, ou no seu mercado, ou no seu processo aí, se você for um gestor, o mentor pode te ajudar muito nesse sentido. O sexto ponto é quando você quer iniciar um novo negócio, né. Se você trabalha numa empresa e está pensando em sair, ou se você está sem emprego, ou se você está numa situação onde você está pensando em abrir um novo negócio, contrate um mentor para te orientar. Por quê? Ele já é empresário ou ele já foi empresário, ele já passou por esse momento de abertura, ele vai poder, tanto com a rede de relacionamento, te colocar com as pessoas certas para você conversar, para alavancar essa velocidade, ele vai poder te ajudar a calcular os investimentos, ele vai poder te mostrar caminhos diferentes, principalmente os que ele errou, ou os que ele vê que muitas pessoas estão errando, para você não errar. As coisas boas, obviamente, que uma mentoria traz, são boas e são meio que mais facilmente assimiladas pelo mentorado ou pelo mentorando. Mas as coisas ruins, aquilo que o próprio mentor já errou, aquilo que ele vê as pessoas que são os clientes dele errando, tem um valor enorme para você. Caso você queira aprender com o mentor, pergunte muito para ele o que as pessoas, ou o que ele mesmo fez de errado. Porque são nesses erros que você tem a possibilidade de aprender, tanto do erro em si, quanto da solução que ele deu, a forma como ele pensou, alguém de um cliente dele pensou, como é que ele fez para sair de A para B. Então, esse fato de você ver o erro, e como ele foi consertado, e como isso mudou da água para o vinho, para melhor, obviamente, é um aprendizado que não tem preço. Isso é muito importante. Então, se você está querendo abrir um negócio, consulte um mentor, ele vai poder te colocar em esferas diferentes, alavancar as coisas para você, tanto fazer mais rápido, quanto fazer com menor investimento, não gastar dinheiro à toa e não errar. Vocês sabem aí que no Brasil, saiu aí uma pesquisa agora há pouco do IBGE, falando que quase 70% das empresas, um número bastante assustador, vão a falência em menos de três anos, por diversos motivos. Inclusive, já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. é um número muito grande, seja por falta de conhecimento, seja por falta de capital de giro, seja por falta de não conseguir conduzir a gestão do negócio em termos de processo e pessoas, enfim, existem aí alguns motivos, mas caso você queira abrir um negócio, um mentor, ele vai poder te orientar exatamente para você não errar, fazer certo da primeira vez. Isso é muito importante. E o sétimo e último ponto que eu gostaria de falar aqui é quando você acredita que é a hora de dar um salto aí na sua carreira ou dar um salto aí no seu negócio. O mentor, ele pode ser a pessoa que vai fazer, porque ele já viu empresas crescendo, ele já também cresceu o negócio dele, ele vai poder fazer com que você consiga corrigir, fazer correções aí de curso para você dar o salto que você precisa, tanto financeiramente, ah, Giovanna, eu estou crescendo, 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 mas eu estou crescendo desordenadamente. O que é que você tem que fazer? Você tem que trabalhar com os processos, com as pessoas, com quais processos, com quais profissionais, de que forma ele vai te ajudar a dar o salto na carreira que você precisa ou na sua empresa que você precisa para alcançar os resultados que você almeja e as metas que você possui. Existe também dentro desse último ponto, dois temas que alguns empresários que me procuram aqui estão nessa situação. O primeiro é quando você precisa de um aporte financeiro externo, seja de um investidor anjo, seja de um futuro sócio, ou seja mesmo de um investimento bancário, um empréstimo aí, para você fazer a sua empresa crescer. E você não sabe calcular, você nunca passou por isso, consulte um mentor que ele vai poder te orientar nesses três casos. Se você quiser, pegar um empréstimo, se você quiser, logicamente o mentor tem que ter esse know-how, tanto financeiro quanto já ter feito isso antes, te colocar inclusive para conversar com pessoas que saibam de finanças para avaliar essa proposta. Se você quer ter um investidor anjo aí, ou até mesmo fazer uma sociedade com alguém que está chegando e que está querendo juntar as forças contigo para alavancar o seu negócio. Então é muito importante você consultar um mentor para trocar essa experiência nesse sentido. E uma outra coisa, e última coisa desse vídeo que eu queria falar, que tem a ver com esse sétimo ponto aí, é quando você quer vender a sua empresa. Existem algumas pessoas, já me procuraram nesse sentido, ou para um sócio, ou até mesmo para algum investidor. Chega um momento que a empresa cresceu, chega um momento que você também não quer mais aquele negócio, ou porque você está aposentando, ou porque você está trocando de mercado, enfim, independente do seu motivo, você quer vender a sua empresa, não sabe calcular o valuation, não sabe o que precisa ser envolvido, o que deve estar em jogo ali para você poder avaliar. O mentor, ele pode te ajudar a direcionar, inclusive, esses temas, logicamente, como todos os outros, se ele tiver conhecimento, se ele já tiver passado, porque ele vai poder trocar muita informação e aliar as outras coisas que o mentor pode fazer para te ajudar a tomar esse tipo de decisão, que é redir relacionamento, fazer os cálculos, trazer metodologia, trazer ferramenta para te ajudar a decidir, e aí a decisão que você tomar vai ser, com certeza, a decisão mais correta, tanto para a sua carreira, ou para a sua vida, ou para o seu negócio. Tá ok? Esses foram os sete pontos aí que eu achei mais importantes, que vão te ajudar a refletir sobre a hora certa de você procurar ou não um mentor. Se você quiser a minha ajuda, a ajuda do meu processo aqui de mentoria consultiva, tanto presencial, quanto online, e no presencial de forma individual, a gente trabalha por empresa aí, com sócios e gestores, ou participar de alguma das minhas turmas aí, entre em contato comigo, seja aqui pelo canal do YouTube ou pelo direct do Instagram, levandobarros.mentoria, tá aí no vídeo, aqui em cima para vocês. Entre em contato com a gente, a minha equipe vai entrar em contato com você, quem sabe você pode participar de forma online ou presencial de algum dos meus processos de mentoria aqui comigo, e eu com certeza vou poder te ajudar em alguns dos temas que talvez você queira melhorar as suas metas aí, atingir os resultados que você deseja, tá ok? Um grande abraço, eu fico por aqui, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.